Olá, paz do Senhor! Eu sou a tia Silvia da Assembleia de Deus de Blumenau e estou aqui para gravar mais uma pré-aula para vocês. Eu trabalho com a lição dos primários, a revista da CPAD e o nosso tema da lição de hoje, que seria a lição 4, é os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores. Qual o objetivo? O objetivo é que o aluno compreenda que Jesus Cristo veio para todos e o ponto central seria que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para todos. Então, é que a criança compreenda que Jesus veio ao mundo, mas ele veio para todos. Ele veio para a criança que está na igreja, tanto quanto ele veio para a criança que está lá fora. Basta apenas alguém anunciar, pregar o evangelho para ela, que ela seria uma dessas pessoas para quem Jesus veio. Bom, nunca esqueça do momento da oferta que eles amam, não esqueça de fazer toda aquela rotina que você tem. Recepcionar eles, cumprimentar, fazer um momento de louvor, fazer um momento de oração, fazer um momento da oferta, um momento da recapitulação e também não esqueça do plano de frequência, que é o que eles amam. O nosso memória em ação de hoje é o versículo que se encontra em Lucas 2 e 14. Bom, como a lição fala muito de anjos, sobre anjo, 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 o contexto da lição é meio que baseado em anjos, porque eu fiz um anjo bem grande. Aí, se você quiser, você pode estar fazendo o que? Todo branco, você não precisa estar fazendo ele em azul, você pode estar fazendo na cor que você quiser, o cabelo dele não precisa ser dessa cor, você pode fazer da cor que você quiser ou da cor que você tiver em casa. E o versículo é, glória a Deus nas maiores alturas do céu, Lucas 2 e 14. Para memorização, o que eu posso fazer para memorização? Como é anjo, esse aqui você pode até deixar na sala, você pode pôr ele exposto na parede, para durante mais tempo eles ficarem vendo e podem decorar o versículo. Outras crianças que não vão na escola bíblica podem estar vendo, podem estar decorando o versículo também. Bem, o que eu fiz? Foram anjinhos menores e dividi o versículo. Glória a Deus nas maiores alturas do céu, Lucas 2 e 14. Uma forma para eles estarem memorizando. Outra coisa que eu achei bem interessante foi o que? Você fazer para os seus alunos, você pode estar fazendo ele assim, com o palitinho de churrasco, é um anjinho também, praticamente todos no mesmo formato, eu só fui pegando um papel e aumentando. Vou deixar os moldes, vou deixar fotos no material do PDF, fica a dica. Então, você pode estar fazendo ele no palitinho de churrasco, para decorar a sua sala, ou você pode estar fazendo ele sem o palitinho, com o imã, para dar para a criança, para a criança pode levar para casa, pode colar na geladeira. E se você quiser, você pode estar colocando um cartãozinho, colando um cartãozinho com o versículo também, para eles levarem para casa. E cada vez que eles olharem para esse anjinho, eles vão se lembrar, nossa, esse anjinho é o de uma aula da escola bíblica. Aí eles vão parar, vão olhar para o anjinho, vão ver o versículo, e é uma forma de eles estarem se lembrando, estarem lembrando da aula que você preparou, que você levou. Outra coisa que você pode estar preparando para os seus alunos também, é o quê? Esse aqui também eu vou deixar, tá? Eu não sei se vai dar para ver bem, mas depois eu vou estar deixando no PDF, é uma folha de ofício, aí eu fiz o desenho de quatro anjinhos. Você pode fazer ele pequenininho, você pode fazer dois numa folha, você pode fazer do tamanho da folha, como você desejar, para estar levando para eles pintarem também. Bem, você pode estar entregando durante a sua aula, se você tem tempo, que lhe resta um tempo para eles estarem pintando, ou se não, você pode estar entregando para eles levarem para casa, que eles vão em casa pintar e vão também recordar da lição. Vamos lá. E eu vou passar primeiro, então, a oficina criativa. O que seria a nossa oficina criativa? A sugestão da revista é muito interessante. Como na história fala que os anjos cantaram louvores, os anjos que estão no céu estão cantando louvores o tempo todo a Deus. Estão sempre adorando, bem dizendo o seu nome. Fala muito de anjo. Então, assim, você pode estar pegando um pedaço de papel pardo, bem grande. Eu não trouxe porque faltaria espaço, no caso. Você pode estar pegando um pedaço de papel pardo. Se você não tem papel pardo, você pode pegar uma folha de ofício. Se você não tem folha de ofício, você pode estar pegando. Você pode pegar um caderno mesmo. Um caderno. Você pode tirar uma folha do caderno, para ser mais fácil. Você tira a folha do caderno. Ah, eu não tenho. Eu não tenho condições. Eu não tenho papel pardo. Eu não tenho papel de ofício hoje em casa. Eu não tenho condições de comprar agora. A minha aula vai ser logo. Não tenho como juntar dinheiro. Ou não tenho onde comprar. Não tenho recursos. Uma folha de caderno mesmo. Você pode estar sentando com as crianças em um círculo. E como os anjos cantam louvores, você vai pedir para cada criança estar falando uma frase. Uma pequena frase de um louvor. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa folha e você vai marcar essa frase. Você vai escrever. E você vai escrevendo, assim, todas as frases. A frase que cada criança falar, você vai escrevendo nessa folha. E depois, pede para fazer, marcar as frases dos louvores. Depois, o que você pode estar fazendo? Você pode estar cantando um pedacinho de cada louvor com elas. E explicar para ela que os anjos lá nos altos céus cantam louvores a Deus. E que eles adoram ao Senhor dia e noite, o tempo inteiro. Eles estão louvando e adorando e eles não se cansam de louvar e adorar ao nome do Senhor. Vamos lá, então, partir para a nossa história. Olha, a história seria sobre os pastores, o anjo que anuncia a chegada de Jesus aos pastores. Os pastores estão no campo, mas por causa do nosso plano de fundo, por causa de outras... O plano de fundo, na verdade, não teria como eu estar fazendo isso daqui verde. Então, você pode fazer um marrom e você pode fazer um verde para ser o campo onde... Onde o quê? Onde os pastores estão. Porque os pastores estão no campo e eles estão cuidando dos seus rebanhos. Então, como é os seus rebanhos, você pode fazer várias ovelhinhas, tá? Vou deixar tudo molde, tá bom? Vou estar colocando foto com elas somente recortadas, com elas prontas. Vou estar deixando molde também, tá bem? Tudo no material do PDF. Os pastores estavam no campo cuidando das suas ovelhas. Aí a história se vazeia nisso. Onde apareceu um anjo. Aí você pode usar assim. Você pode usar assim. Se você quiser, você pode fazer de quê? Você pode estar fazendo de feltro, tá? Você pode estar fazendo de EVA. Você pode estar fazendo de papel colorido. Como eu já trouxe ideias, bastante ideias com papel, tá? Se você não tem condições do EVA. O anjo apareceu aos pastores que estavam no campo. E logo de início, eles ficaram meio assustados. Eu não vou me reter muito na história. Bom, esses pastores são feitos com cone. A tia Ju, da classe dos primários, também já deu uma breve aula de como fazer esses bonecos. É apenas um cone de papelão forrado com EVA, tá? Essas ovelhinhas aqui, eu vou estar deixando o molde. É muito simples de fazer. Você apenas recorta os pedacinhos dela. O anjinho também, eu vou estar deixando o molde. Vou estar deixando fotos. Este painel aqui também, que ele é elevado aqui. Ele é com isopor dentro, tá? Dentro dele aqui é uma parte de isopor. Eu não deixei nenhuma parte solta, mas eu vou soltar pra vocês estarem vendo. Ó, é uma parte de isopor, onde eu quis que o quê? Que aqui ficasse mais fundo pra minha história se passar aqui e aqui ficasse ressaltado. São os pastores. Aí o anjo aparece aos pastores. E logo depois do anjo aparecer aos pastores, também acontece o quê? Um coral de anjo. Primeiramente, o anjo aparece aos pastores. E logo após, um coral de anjos. Aí você pode, eu queria trazer outro verde, onde eu poderia estar colando eles com EVA. Você pode estar colocando um palitinho pra você estar fixando eles no isopor. Até aqui você pode estar colocando um palitinho. Não sei qual vai ser a sua condição, qual vai ser a sua ideia pra você estar trabalhando, tá? Aí eu fiz vários anjinhos, tá? É onde aparece um coral de anjos. Então, apareceu um coral de anjos. Eu vou pôr em cima do preto aqui e aqui no marrom pra vocês verem melhor. Apareceu a eles então. Deixa eu pôr os pastores aqui. É que aqui tem um ventinho nessa sala. Apareceu um coral de anjos aos pastores, tá bem? Então, eu vou estar deixando o molde também. E o que acontece? Agora, eu vou passar pra cá. O que que seria aquilo? Só que esse anjo disse que trazia uma excelente ideia. Os pastores ficaram admirados com tudo que estava acontecendo. Depois que o anjo deu a boa notícia. Qual boa notícia? Que o menino Jesus nasceria o salvador do mundo. O Jesus que veio para todos. Lembra que lá no comecinho o objetivo e o ponto central? Lembrar de que Jesus veio para todos. Pois é. Aí chegou a parte. Então, depois que esse anjo apareceu, eles ficaram meio assustados. Apareceu um coral de anjos. O céu estava em festa. Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Perdoar os nossos pecados e nos aproximar de Deus. Era uma noite muito especial de louvor e adoração. Por isso, a oficina criativa com as frases dos louvores e você, juntamente com as crianças, louvando e adorando a Deus. Logo após isso, o que acontece? José e Maria estão num lugar muito simples, mas muito abençoado por Deus. Porque, abençoado, porque ali, neste local, havia nascido o salvador. Vou estar deixando para vocês também fotos e moldes, tá? Eu coloquei esses pequenininhos aqui, amarelinhos, um galo, uma galinha, para chamar uma atenção com a cor das crianças. Mas diz que Jesus nasceu, o quê? Num estábulo. E ele nasceu numa manjedoura. E como eu fiz isso aqui? Prô, como é que você fez? Palitinho de picolé, tá? Muito simples. Eu apenas peguei dois, cruzei, coloquei um pinguinho de cola quente. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Peguei dois. Não sei se vai estar dando para vocês verem. Depois eu bato algumas fotos, posto para vocês. E coloquei um EVA aqui para fechar. E aqui eu só fui colando um palitinho em cima do outro. Fui colando um palitinho em cima do outro, fui colando um palitinho em cima do outro. Você pode colocar um capinzinho aqui dentro. Você pode colocar um matinho. E o meu bebê, o que eu fiz? Para você ver que é muito simples. Muito simples mesmo. E o que você precisa? Você não precisa de ter... Ai, nossa, eu preciso de um bebê agora. Não. Esse aqui é apenas um pedacinho de EVA branco e um pedacinho de EVA cor de pele. Beige, né? E o que eu fiz? Como se fosse um saquinho de dormir. Só com a cabecinha dele para fora. E ali, ó. Está o meu bebê Jesus na manjedoura. Entre José e Maria. Então, depois disso, nossa, eles vão ver a Jesus. E depois de ver os salvadores, os pastores certamente voltaram felizes ao campo para cuidar de suas ovelhas. Eu vou estar deixando fotos, vou estar deixando moldes, tudo no PDF, tá? Dos anjos, desses anjinhos brancos, desse anjinho aqui. Eu vou estar deixando tudo a dica. Vou estar batendo fotos desses aqui também, deixando para vocês. Esse aqui também, tá? Vai ficar o molde de como fazer. E que você possa fazer a criança entender que Jesus veio ao mundo para todos. E que depois que você conhece Jesus, assim como os pastores estavam no campo, e quando apareceu o anjo, talvez eles tenham ficado assustados, a gente, talvez, à primeira vista, também fique assustado com algumas coisas. Mas que você possa fazer a criança compreender de que depois que você conhece a Jesus, assim como esses pastores conheceram a Jesus, eles voltaram para casa muito feliz. Gente, eu volto para casa muito feliz cada vez que eu for no culto, cada vez que eu vou na escola bíblica, cada vez que eu vou na igreja. Porque eu conheço um pouquinho a mais Jesus. E Jesus faz eu ficar um pouquinho mais feliz. A cada vez que eu vou na casa dele, a cada vez que eu oro a ele, a cada vez que eu canto a ele. E devemos dar honra e glória, louvor e adoração a Jesus todos os dias. O que você pode fazer para estar encerrando a sua aula? Para estar encerrando a sua aula? Ou você fazer um momento do louvor antes, no meio da sua aula? Ou se você preferir, você pode estar fazendo o quê? Pegue o nome dos louvores, faça aquele momento, cantar um pedacinho de cada hino que a criança diz a frase. Ou se você tem muitas crianças, você não precisa estar cantando todos os louvores. Você faz com eles uma parte de um louvor ou um louvor inteiro. E no final, o interessante seria, você está acabando essa aula que diz, glória a Deus nas maiores alturas do céu. Que você possa estar com as suas crianças, assim como os anjos estavam, cantando louvores ao Senhor. Você ora com eles, você agradece a mais uma escola bíblica que você pode dar, a mais uma lição, a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor com os pequeninos. Que é uma oportunidade rica e maravilhosa e que você possa, cada vez mais e mais, adorar ao Senhor também. E que eles compreendam que eles podem, cada vez mais e mais, adorar ao Senhor também. Então, é isso aí. Vou deixar fotos, moldes e, talvez, mais algumas dicas. A paz do Senhor. Amém. Amém.